Olá pessoal, acabando de finalizar a irrigação aqui do viveiro, olha aí, eu montei aqui uma caixa d'água e aqui um motor, fiz um sistema de irrigação aqui com um timer, coloquei uma coberturazinha de telha aqui e o motor ali, o timer vai ligar 8 da manhã e 8 da noite, um minuto de água é mais que suficiente, fiz os testes aqui com o microtubo e aqui tinha uma mangueira de meia, substituí por uma mangueira 3 quartos, uma mangueira flexível, observem lá os microtubos, aqui algumas aquelas plantas que eu já mostrei nos vídeos ali, elas sendo coletadas aqui, dois pés de macaúba ou bocaiúva como alguns chamam e aqui estão as outras plantas, o pé de maçã da minha filha pequena e as outras plantas, então elas estão aqui, não estão organizadas, fiz muito rápido porque eu precisava de um espaço para colocar essas plantas mas já estão aqui, estão irrigadas, o próximo passo agora é mexer com as plantas em si, já está aí finalizando o começo da primavera, então deveria ter feito, mas não houve tempo tem bastante ficus, jabuticaba, isso aqui é um cajamanga, daquele cajazinha não, aqui a pitanga que foi coletada, olha aí a brotação como é que está vindo, ela tem 15 dias de coletada e já está uma brotação maravilhosa são três pitangas de esporte, todas já com início de brotação, então aqui eu fui usando sobras de azulejo para alinhar, futuramente eu vou substituir por uma telha de eternite que fica um plano melhor, aí a gente tem um panorama, então vê que as plantas estão um pouco amontoadas, mas muito em breve eu vou concluir a instalação aqui estou fazendo umas experiências com pés de abacate, mais jabuticaba, as pitangas, buchinho, tem aqui uma primavera bugavilha, bem, um tronco muito bonito um nebari muito ajeitado, mas está precisando de fazer uma manutenção, confesso que fiquei um tempo sem mexer com essas plantas e aqui a parte final da cobertura, olha só, falta aqui mais ou menos 4 metros para eu concluir, onde eu vou concluir e ter todas as plantas em um sombrite de 50% na natureza a planta suporta, porém no vaso, como a área é pequena, o espaço para a terra é pequeno, então superaquece a raiz, a planta sofre muito então tem espaço aqui para a gente pôr, para a gente fazer a irrigação e terminar a colocação das plantas eu plantei aqui, isso aqui é uma poupança, plantei acerola, plantei pitanga e jabuticabas essa aqui é uma pitanga, coloquei bastante matéria orgânica aqui para manter o solo úmido então dá uma olhada ali, isso aqui é palha de urucum, também uso como substrato, é um substrato muito bom retém, ele é bastante permeável e retém a umidade, então não fica empoçado, porém mantém úmido por um longo tempo então a jabuticabas plantei com uma telha na parte de baixo da raiz, para espalhar a raiz, não ficar a raiz muito concentrada aqui tem várias plantas, essa matéria orgânica eu vou organizar tudo depois de uma sobra de bananeira para deixar o espaço bem agradável para as plantas e aqui eu plantei um ficus, que estava em uma bacia esse ficus, ele deu origem a praticamente todas as outras plantas que eu tenho esse aqui é o salvo engano, me corrijam aí nos comentários, mas é o ficus benjamina gosto muito dessa planta, pela sua coloração, facilidade no manuseio então aqui ela vai servir de matriz eu vou fazer aí o trabalho de recuperação porque aqui a gente tem uma infestação de trips olha aí, as folhas estão bem judiadas os que eu tenho em casa eu tenho cuidado, retirar todas essas folhas passado um inseticida natural e é o mesmo que vou fazer com essas aqui agora então esse espaço está aí e aqui são as acerolas, meu sogro tinha essas mudas de acerola já grandes e eu aproveitei e coloquei todas no chão então daqui uns 5 ou 6 anos eu vou ter umas plantas aí para para fazer uma coleta já com troncos e formatos bem bacana para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, esse é o Bocaiúva essa planta eu estou com duas ali no vaso aqui na chácara tem bastante e ela é tida como uma praga na verdade tem algumas fazendas aí que estão investindo no plantio para a formação de, para a farinha de Bocaiúva sorvete de Bocaiúva que é uma delícia e eu vou trabalhar ela no vaso se tudo der certo eu vou ter aí uns dois bonsai de Bocaiúva voltando aqui, toda a estrutura bem rústica era o material que eu tinha disponível essa pitanga sofreu um pouquinho com a falta d'água mas são as plantas gente, está aí deixem aí nos comentários alguma dúvida quem tiver sugestão serão muito bem vindas essa árvore maior aqui no detalhe parecendo folha de mandioca esse aqui é o famoso jaracachá da sua madeira, do seu tronco se extrai uma polpa e a gente usa para fazer doce meu pai tem vários pés e a gente colhe os galhos para não cortar a planta e aí a gente faz o doce então tem aqui uma planta um pouco mais velha nasceram ali algumas suculentas e eu fiquei com dó de tirar mas eu vou replantá-las aqui tem uma pitanga minha filha plantou uma sementinha e eu fui cuidando e hoje ela está aí crescendo e se der tudo certo eu vou trabalhar um formato cascata esse fixo é filho daquele que eu disse para vocês lá que é o que está no chão e ele tem uma rocha uma pedra aqui no tronco sobre as raízes então eu enrolei um tecido para que ela possa para que a raiz possa fixar na pedra tem uma outra pitanga aqui esse é o pé de maçã que eu falei no início minha filha comiu uma maçã e pediu para plantar a semente ele já tem um ano fiz várias podas mas é um trabalho inicial não conheço muito sobre ela no bonsai mas vou ter outras plantas aí quero aprender a respeito tá ok valeu pessoal qualquer dúvida sugestões por favor deixem nos comentários eu preciso de sugestões sobre a irrigação para saber se de fato o gotejamento aqui não é bem o gotejamento é um encharcamento se fosse assim dizer se é o mais adequado coloquei aqui alguns microspersores para dar uma olhada na folha mas ainda não estou com pressão suficiente na bomba eu vou corrigir isso minhas jabuticabas estão produzindo aproveitar para colher essas maduras aqui hoje tinha uma bem maior já colhi ela antes tá ok é uma satisfação para mim ver esse trabalho concluído e também dividir ele com vocês na expectativa que possam contribuir também com alguma ideia alguma sugestão será muito bem-vinda valeu pessoal obrigado quem gostou famoso compartilhamento o like isso aí vai ajudando a gente na arte do bonsai e eu aqui a produzir minhas plantas valeu muito obrigado valeu valeu